Para de paz de geninha, novinha na te ganha E porra de santinha, sem charminha, fortalece Corro na favela, subiu o morrão E põe sua intenção na sua cara de safada Hoje tu vai sentar com o menor do plantão Fica de peça na nossa, não fica apaixonada Não, 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 maceteiro do PC Vai, vai, Bené, manda pra ela Hoje eu fumo dois R é só Não se apaixona, mas pode sentar pra mim Falando que me ama, que o bandido não namora Não se apaixona, mas pode sentar pra mim Esse é o MQ do The Games Não se apaixona, mas pode sentar pra mim Baa Baa Tua peça na Iran Tua peça na Iran E vou tentar também Tua peça na Iran Tua peça na Iran Pode dar hora, chama a puta nessa chacidade A mãe de favela pro rio, puta que pariu Olha as faixas rosas jogando Em todo canto do Brasil, a Maria do Zinho E no baile passa a ser Sai na minha safada com a raba toda lança Pega o paninho, puxa o black 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 lança A mãe de favela pro rio, puta que pariu Olha as faixas rosas jogando Em todo canto do Brasil, a Maria do Zinho E no baile passa a ser Sai na minha safada com a raba toda lança Pega o paninho, puxa o black 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 lança